Eu vou mostrar como é que funciona essa ferramenta poderosa que chama GabStats. Vocês viram no e-mail, eu já mandei o link do site, mas se vocês não viram com atenção, aqui está gabstats.com, tá bom? É um site americano que todo Instagrammer está usando para realizar análises no seu Instagram. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui algumas funções deles, mas a ideia é que você veja como é que funciona, acesse o site, faça login com seu Instagram, para que você consiga enxergar todos os dados que ele gera aqui para que você possa analisar todos os seus dados. Então, se vocês quiserem que o som não está muito bom, alguma coisa, por favor, deixe um comentário ali nos comentários do vídeo ou no Facebook para que eu possa melhorar, tá bom? Sempre a gente busca melhorar, então, com a ajuda de vocês, o vídeo fica cada vez melhor, os tutoriais também. Tá bom, então, a gente vai acessar aqui o gabstats.com e você vai clicar aqui em User Statistics, aí você precisa fazer um login com a tua conta no Instagram, ele pede para fazer login, então, você vai vir aqui e vai logar com a tua conta no Instagram, teu usuário e senha. Não é teu e-mail, é teu usuário, tá bom? Eu vou usar a minha conta pessoal mesmo, só que só para vocês verem o teste, aí vocês fazem login com a sua conta no Instagram lá no site. Pronto, aí eu venho aqui de novo, ele já fez login com o meu Instagram, eu vou clicar aqui em User Statistics, ele logou com o meu usuário, esse aqui é minha conta pessoal, tá bom? Então, não vai ter dados de empresa nem nada, que é a minha conta pessoal, é só para demonstrar para vocês. Então, aqui eu tenho, olha só, eu tenho total de posts de 54, que é pouco, né, porque esse aqui é meu Instagram pessoal. Eu tenho total de likes 1.339, eu tenho a média de curtidas por post é de 25, eu tenho 83 comentários no total e a média de 2 comentários por publicação, por post, tá bom? Aqui você escolhe um intervalo que você quer, então, intervalo, esse aqui é o primeiro, é o de um ano para cá, faz um ano, últimos três meses, últimos três, último quartil, aí você tem aqui essas opções, último mês, últimos sete dias, última semana, aí você tem a Customer Range, que você pode colocar a data que você quer. Você vai escolher aqui, vai clicar em Apply, você vai clicar no botão Get Stats, Get Stats é que ele inicia a pesquisa. Aqui ele tá separado aqui, ó, em cinco categorias, Performance, tem o Instagram, os posts mais bem-sucedidos, com mais likes e mais comentários, os piores posts, atividade, que esse aqui é bem legal, que ele dá uma visão sobre quais são os horários dos teus posts mais efetivos, e aqui tem o último, que ele mostra os tags que você usou, o teu hashtag, e as pessoas que você marcou no teu, na tua publicação. Então, vamos ver aqui, o principal é o Performance, como que é a performance do teu Instagram? Olha só, ele tá trazendo de um ano pra cá. Então, eu vejo aqui, ó, aqui embaixo você vê o mês, esse gráfico bem interessante, você vê o mês aqui, ó, desde novembro de 2015 até, estamos falando aqui até outubro, tá bom? Porque novembro ainda tá em processamento. O que acontece? Olha aqui, em novembro eu tive 100 likes, tá vendo aqui, ó, likes, 100 likes. Então, o pico do meu like foi em dezembro aqui, no mês de dezembro, que eu tive 271. Se você ver um Instagram que tem 100 mil seguidores, tudo mais, esses números, lógico que se multiplicam, né? Como esse aqui é uma conta pessoal, eu não tenho o costume de postar tanta coisa aqui, mas o que eu posto aqui, o meu pico foi em dezembro de 2015, tá bom? Outro gráfico aqui, bem interessante, é o total de comentários nesse tempo. Então, nesse período que a gente faz um ano, também o topo, ó, vocês estão vendo aqui que teve pouco comentário. Aqui nesse de dezembro eu tive 28 comentários, que, pro meu Instagram pessoal, é o pico mais alto, é o maior pico que eu tive aqui, durante esse último ano. Aí eu tenho aqui número de posts realizados durante esse tempo. Aí você vê, ó, no mês de novembro eu fiz apenas 4 posts, no mês de dezembro eu fiz 11. Então, também por isso que eu tive mais engajamento. Aqui também, quanto mais foto você tiver, mais engajamento, mais likes, mais comentários. E aqui, ele mostra a curva de número de posts por mês que eu fiz. Aqui eu tenho, eu vou passar primeiro pela atividade, depois eu passo nos melhores posts e piores posts. A atividade, ele é bem interessante, ele mostra de, em forma de tabela, na coluna vertical, ele mostra quais são os, quais, a quantidade de posts por hora. E aqui, aliás, na vertical ele mostra o dia da semana e na horizontal ele mostra o horário. Tá bom? Então, se você ver, quanto mais escuro for a cor aqui, amarelo, tipo aqui, ó. Eu tenho 4 posts de sexta-feira às 21 horas. Então, o horário que eu tenho mais posts, que eu posto mais posts, eu faço mais publicações no Instagram, foi de sexta-feira às 21 horas. É o que tem maior quantidade aqui de publicações. Ele mostra dia por dia. Você pode ver aqui, ó, aqui na terça-feira, eu tenho 3 publicações em média. Tá? Então, aqui você consegue analisar, esse aqui é o teu comportamento. De acordo com isso, você vai saber quais dias e quais horários que você posta mais informação. Pra complementar esse gráfico, você tem a média de likes recebidos também nesses mesmos posts. Então, aqui, ó, você tem aqui o dia da semana e a hora. Aqui você pode ver, ó, vamos pegar o que tem maior engajamento aqui. É 51. Então, eu vejo aqui que meus posts de domingo, que meus posts que mais tiveram curtidas, likes, foi, o horário que teve esse like foi de domingo às 10 da manhã. Tá bom? Então, eu vejo aqui com essa tabelinha, você consegue ver quais são os horários que as pessoas mais gostam, mas curtem o teu conteúdo. De acordo com isso, você pode montar uma estratégia. De ver, por exemplo, você posta, você vê que a tua publicação que mais gera curtidas é de sábado às 10 da manhã. Então, você vai sempre postar sábado de manhã, porque você já sabe que o teu público, ele vê a tua publicação, eles estão atentos. Às vezes, de semana, a pessoa está no trabalho ou está fazendo alguma outra atividade e não consegue entrar no Instagram e curtir as tuas fotos. Então, com esses dois gráficos, você consegue criar uma estratégia, saber quais são os horários que você mais posta informação e também cruzar com a informação de quais são os horários e dias que as pessoas mais interagem com as tuas publicações. Então, é muito interessante esse gráfico. Aqui, o último tag são os tags que você mais usa. Minha conta pessoal aqui é logo, Guarujá, aqui é viagem e tudo mais. E as pessoas que você mais marca no teu Instagram. Isso aqui é complementar. Eu acho que vocês podem focar bastante nesse gráfico aqui de interação e engajamento com teus seguidores e esse dos teus posts, das tuas publicações. E em conjunto com esse outro, que é o gráfico na linha do tempo de todos os teus posts e todos os teus likes e comentários, você consegue fazer uma análise muito bacana. E aqui, complementar, tem os melhores posts. Por exemplo, aqui eu tenho os posts de na praia com a minha sobrinha, que teve bastante like, aí você vê quais tiveram mais comentários, você também vê quais foram os que tiveram mais likes aqui e quais tiveram mais comentários aqui, tá bom? Aí você tem também os posts com menos engajamento e menos comentários, mas aí você consegue analisando o teu próprio perfil, tá bom? Então, comecei a ficar nesse tutorial aqui desse GapStats. Sugiro que você entre lá, navegue, veja todos os dados e você vai ver que você vai descobrir coisas super interessantes. Vou aproveitar, já que estou aqui, vou mostrar mais uma ferramenta que ela chama Social Blade. Uma ferramenta também estatística, que ela te dá o resultado das tuas redes sociais. Ela te dá o número de seguidores que você tem, o número de posts, o número de likes, tudo de forma analítica e de forma diária. Eu vou colocar aqui um Instagram de uma amiga minha, porque o meu pessoal, como eu não uso tanto, não tenho tanto histórico para analisar. Vou colocar aqui da Marina Strasser, que é uma amiga minha do ramo de fitness. A gente fez alguns trabalhos juntos. E olha só, aqui eu tenho o sumário do usuário. Olha só, esse aqui é a Social Blade, outra ferramenta, tá bom? Acessa lá, socialblade.com. Você pode pesquisar de outras pessoas ou o teu perfil também. Nesse caso, eu estou analisando de outra pessoa, porque o meu perfil não tem tanta interação. Olha só, ele mostra por dia quantos seguidores a pessoa tem. Nesse caso, olha só, no dia 17, ela deixaram de seguir ela 106 pessoas. Olha só, e tipo de 311, foi para 311, 474. Ela está perdendo seguidores aqui, isso é informação crítica para ela. Olha só, aqui ela ganhou 5 seguidores, mas perdeu 91. Então, ela está saindo num... a balança está negativa para ela. Aliás, esse aqui é quantos ela está seguindo. Aqui é o número de seguidores. Então, aqui sempre ela está acabando o dia com menos seguidores. No último mês, teve menos 3 mil. Isso aí é crítico. Ela vai ter que revisar o Instagram dela e ver o que está acontecendo. Clicando aqui em Detail Stats, ele vai te mostrar um relatório detalhado, dia por dia. Também, olha, tem o número de seguidores, quantos ela está seguindo. Quantas fotos por dia, você vê que aqui no dia 4 do 11, ela perdeu 319 seguidores. Ela está com 312.964 seguidores, followers. Ela deixou de seguir uma pessoa. E ela tem aqui 424 que ela está seguindo. Ela está seguindo, ela publicou 3 imagens, 3 fotos. Bom, então, aqui você tem também essa visão de forma gráfica. Olha só, de junho para setembro, ela foi de, olha aqui, 299 mil para 318 mil. Ela teve um crescimento muito grande aqui nessa fase. Depois, ela teve uma diminuição aqui de número de seguidores. E quando ela seguir, eu tenho o mesmo gráfico e o número de uploads, que sempre é crescente. Ele também te dá aqui uma projeção futura para você ver se você seguir, se a estatística continuar, se você vai crescer ou você vai perder mercado. Ou perder seguidores, no caso. Então, aqui ele está mostrando, olha, hoje ela tem 310 mil, 642 mil. Se ela continuar nessa, seguindo esse cenário, ela no final de 2017, ela vai perder, olha só, ela vai perder mais de 30 mil, 40 mil seguidores. Então, essa pessoa, por exemplo, vendo esses dados, ela vai ter que reverter isso para poder continuar com o Instagram cheio de seguidores, cheio de interação com as pessoas. E com esses dados, são muito importantes. Bom, aqui ele mostra também a previsão de 2020, olha só, se continuar perdendo 3 mil por mês, olha só, aqui vai ser 2020, vai perder o Instagram, vai ficar com menos de 200 mil. Vai perder mais de 50%, ó, 166 é muita coisa. Então, serve também essa ferramenta muito boa. Você que faz uma análise detalhada no Instagram, vale a pena. Então, ou seja, tem duas ferramentas. A Social Blade, que é essa aqui que mostra os dados históricos, os dados comportamentais. E tem essa ferramenta um pouco mais gerencial, que também é muito útil, que é o GapStats. Bom, pessoal, então até a próxima e obrigado. Tchau. Obrigado.